Hoje eu tô em perigo, tô daquele jeito Quando eu te pegar nove e cê vai ficar com medo Vou arrancar essa blusa, te jogar na cama Vou botar gostoso e tu vai falar que me ama O Aldair que tá lançando mais uma nessa parada E pina, bota a mão na frente e vem fazendo Calma, 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 calma E calma, e calma, e calma, calma, calma E calma, e calma, e calma, calma, calma E pina, bota a mão na frente e vem fazendo Perdoa o seu papai, o Aldair te dá prazer Desse jeito me satisfaz, vou te fazer Eu gosto quando vem jogando Hoje eu tô em perigo, tô daquele jeito Quando eu te pegar nove e cê vai ficar com medo Vou arrancar essa blusa, te jogar na cama Invento e vaqueira E pina, bota a mão na frente e vem fazendo Calma, 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 calma Calma, 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 calma Tem nem um sucotinho, um gerente, então No esporte, no esporte Bota a gente dá prazer Desse jeito me satisfaz, vou te fazer Eu gosto quando vem jogando Na minha cara, em pina, bota a mão na frente e vem fazendo Calma, 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 calma Calma, 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 calma Calma, em pina, bota a mão na frente e vem fazendo Ei! 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 E aí? E aí? Luiz Henrique Divulgações Esse sim é moral Tchau!